Olá, na aula de hoje a gente vai entender o funcionamento dos LEDs. Para isso a gente vai ligar um LED no Arduino e programar esse LED para que ele pisque de 1 em 1 segundo. Depois a gente vai modificar esse tempo e vai entender como é que o circuito elétrico pode ser alimentado pelo Arduino, dentre outras coisas. Vamos lá? A gente vai usar fios, LEDs, protoboard e os resistores para a nossa parte prática. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um circuito elétrico. Um circuito elétrico é um caminho fechado, onde a gente vai ter um elemento que vai entregar energia, neste caso a pilha. A gente vai ter um elemento que vai transformar essa energia elétrica em energia luminosa, uma lâmpada ou um LED. E a gente tem que ter os elementos condutores, os fios por onde essa energia passa. No caso de uma prática usando o Arduino, muitas vezes o Arduino é o elemento que vai entregar energia. E a gente pode ter como esses elementos que transformam essa fonte de energia, os LEDs, o buzzer, para conseguir fazer, ter algum efeito sonoro. Os sensores, o sensor ultrassônico de temperatura, LEDs dos diferentes tipos, como no nosso projeto, um LED RGB, potenciômetros, motores, que são os atuadores. A gente pode ter vários elementos aí ligados ao Arduino, nas portas do Arduino. E a gente faz uma programação nessa placa, faz com que a gente tenha uma inteligência no nosso circuito elétrico. Então a gente vai começar a entender as ferramentas para prototipação usando o Arduino. Então aí a gente tem uma protoboard. Uma protoboard nada mais é do que uma placa, onde eu posso construir os meus circuitos elétricos e prototipar um produto usando aí essas conexões. Como são essas conexões? Existem, na grande maioria dos protoboordes, existem quatro ilhas, a superior, a inferior e as duas centrais. Essa superior aqui, as linhas, os furos dessas linhas estão interligados. Então a gente geralmente tem duas linhas aqui e os furos de cada linha estão interligados. Tanto na parte superior como na parte inferior. Já as duas ilhas do meio, a gente tem uma interligação dessa forma aqui. Os furos estão interligados verticalmente de 5 em 5. O que isso quer dizer? Se eu coloco uma energia aqui, todos os elementos, todos os furos dessa coluna vão estar interligados. Já se eu coloco uma energia aqui, todos os furos dessa linha vão estar interligados. Então é assim que funciona a protoboard. A gente vai ver na prática, na ligação propriamente dita, como isso acontece. O outro elemento dessa nossa primeira prática é o LED, que é o elemento que vai transformar energia elétrica em energia luminosa. O nosso LED, ele tem duas pernas, uma maior que a outra. A maior é o anodo, é onde a gente coloca o sinal positivo, fica o lado positivo. E a menor é o 14. Bom, além dos LEDs, da fonte de energia que é o Arduino, a gente vai precisar, para essa nossa primeira prática, entender qual o funcionamento e para que servem os resistores. Muitas vezes, essa fonte de energia entrega mais energia que o meu elemento precisa. Então eu preciso criar uma resistência, para que a energia que chega no LED, ou nesse elemento, seja adequada ao seu bom funcionamento. Esse tipo de resistência, a gente consegue colocando o elemento que o nome resistou. E essa energia, essa forma de limitar a energia, é regida no circuito elétrico pela lei de Ohm. A lei de Ohm é dada pela seguinte equação. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Então, para o nosso caso, o Arduino entrega 5 volts. A corrente adequada para o meu LED é de 0,02 amperes. Se eu fizer a conta aí, eu vou precisar de um resistor de 250 ohms. Eu olhando aqui no meu material, eu tenho um resistor de 220. Quando eu coloco um resistor de 220 em uma tensão de 5 volts, a corrente entregue é muito parecida com a corrente do meu LED. É 0,02, 0 alguma coisa. Então eu posso, já que a diferença é muito pequena, usar o meu resistor de 220 ohms. Agora a gente vai para a montagem do nosso circuito. O nosso circuito vai ter LED, resistor e a fonte de alimentação, o Arduino. E a gente vai programar o nosso pino digital do Arduino para fazer com que esse LED pisque no intervalo de tempo que a gente programar lá na IDE. Que aí já tem vídeo mostrando a instalação da IDE, como funciona o programa no Arduino. Já tem vídeo falando dos pinos do Arduino, onde são os pinos digitais, como são os pinos de alimentação. Agora é a hora de colocar a mão na massa e criar a nossa primeira prática. Vamos lá? Então para essa Bruna, a gente já precisa do Arduino, do resistor, do LED, dos jumpers para a gente fazer a conexão entre os elementos. O cabo USB, aqui eu usei um cabo USB daquele tipo AB e da protoboard para fazer toda a conexão destes elementos. Então aqui no Arduino, ali na parte de baixo, tem os pinos que são os pinos analógicos, também tem os pinos de alimentação. A gente vai usar os pinos de alimentação. Aqui na protoboard, na parte de baixo, como eu falei para vocês, a conexão é na horizontal. Então eu vou fazer uso dessas duas linhas ali da extremidade de baixo. Então eu vou colocar um jumper azul no pino GND. Pode ser de qualquer cor, mas eu quero usar o mesmo código de cores da protoboard. Um fio vermelho no pino de 5 volts, e aí eu ligo o fio vermelho no maisinho da protoboard, e o GND no menos. Assim eu tenho uma linha 5 volts e uma linha GND, ok? Agora a gente vai fazer a conexão do nosso resistor. Eu só dobro as perninhas para ficar mais fácil a conexão. Eu estou usando um resistor de 220 ohms. Como é feita a conexão? Na horizontal ou na vertical? Na horizontal. Porque a gente vai criar uma conexão. Se eu ligar ele na vertical, eu vou fazer um curto, porque esses pinos já tem conexão. Então está aí o resistor colocado na protoboard para a gente fazer a ligação com o nosso LED. Lembrando que o LED tem uma perna maior e uma menor. A perna maior a gente vai fazer uma conexão com o resistor. Então vai estar na mesma coluna que uma das pernas da extremidade do nosso resistor. Desse jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, agora existe uma conexão entre o resistor e o anodo do meu LED. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer o polo positivo para o meu resistor. E eu vou fazer isso usando um pino digital do meu Arduino. Às vezes é um pouquinho difícil para fazer a conexão ali na proto. Eu só estou movimentando o resistor para eles ficarem na mesma coluna, o resistor e esse fiozinho. E eu liguei o jumper no pino 7, que é uma porta digital do Arduino. Então vai do 7 para o resistor para o LED. E essa outra perna do LED, o catodo, a gente vai ligar no ground usando um jumper. E usando aquela base lá da parte de baixo da protoboard. Então essa é a parte física do nosso primeiro projeto. Fio no 7, passa pelo resistor, passa pelo LED e eu fecho com o ground. Chegou a hora agora da gente programar o nosso Arduino. Então, o que a gente quer fazer? Qual é essa ideia dessa primeira prática? Tem um LED. Esse LED vai piscar de 1 em 1 segundo inicialmente. Lá na montagem a gente ligou o LED na porta 7, a nossa porta digital, tá bom? Então, relembrando, a gente tem... Deixa eu fechar aqui... A gente tem essa primeira função, que é a função setup. A função onde a gente configura os pinos. E a gente tem a nossa outra função loop, que é a função que vai ficar rodando enquanto o Arduino estiver ligado. Barra, barra, barra para fazer comentário, só relembrando isso aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou setar o meu pino. Então, eu vou usar essa função aqui, ó, pinmode. O primeiro parâmetro dessa funçãozinha é qual pino que a gente quer usar. Então, eu vou botar aqui, ó, pino 7. E o segundo, qual vai ser o funcionamento? Para mim, o funcionamento é de saída agora, para esse projeto. Porque eu quero que o LED mostre informação, tá? A outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui, e que vai ajudar muito nas nossas práticas, é fazer o seguinte, ó. Eu vou... Aqui, antes do setup, eu vou fazer uma definição, ó. Define, opa, minúsculo, define, aí eu vou colocar LED, criei esse valor aí, LED 7. Então, toda vez que eu quiser usar o meu LED, que tá no pino 7, ao invés de escrever 7, eu posso escrever LED. Posso escrever e fazer um define com letra minúscula? Sim, eu gosto de usar a letra maiúscula por um detalhe, pode me ajudar quando eu tô escrevendo aqui, o modo de funcionamento fica todo maiúsculo, fica tudo muito mais fácil. Ok? Então, e aí agora a gente vai ligar o LED e desligar o LED. Então, para a gente fazer isso, como a gente tá trabalhando com pino digital, Então, eu vou usar essa função aqui, digitalWrite, qual vai ser o LED que a gente tá... Qual vai ser o pino que a gente tá querendo escrever um valor digital, LED, vírgula, qual vai ser o valor? Então, a gente, valores digitais, a gente trabalha com valores alto, high, e valor baixo, low. Então, tem energia, não tem energia. Então, primeiro aqui, a gente quer que ligue o meu LED. Lembrando que sempre ao final das instruções, quando a gente tá programando aqui na ideia do Arduino, ponto e vírgula, ok? Depois de ligar o LED, eu quero desligar o LED. Então, mesma lógica, digitalWrite, qual vai ser o LED? Desligar o LED e desliguei. Opa, ponto e vírgula. Tá aí, a gente não quer que ele pisque, pisca não ali. Agora a gente precisa, o Arduino já tá conectado, e a gente precisa enviar este código para o meu Arduino. Antes de enviar, a gente precisa compilar. Então, vamos ver aqui, ó, usando esse primeiro botãozinho aqui, que é o Verify. Se a gente clicar, ele vai dizer o que que tá certo, o que que tá errado. Então, compilação feita, e agora a gente pode enviar para o Arduino, que é só fazer esse upload aqui. E aí, o que que aconteceu com o meu LED? O meu LED ficou só com a luz acesa, ele não piscou. Qual é o problema disso? Ele tá ligando e desligando, só que como o loop é uma função que fica rodando infinitamente, eu não consigo enxergar. Então, eu tenho que dar um tempinho entre o ligar e o desligar. Então, pra isso a gente usa essa função aqui, que é em milissegundos, e aí eu coloco aqui, ó, o valor que eu quero que ele pare um pouquinho, descanse um pouquinho, e vá para a próxima função. Então, coloco o desligar aqui, e coloco aqui também. Salvo, que é muito... Opa, sempre é muito bom salvar. E posso só compilar, ou posso compilar e enviar. Vou compilar e enviar, que é usando a setinha. Ele já compila e já envia para o Arduino. E agora, o que que tá acontecendo com o LED? Tá piscando de um em um segundo. Se eu quisesse que ele piscasse de 250 milissegundos, ou de 2 em 2 segundos, eu modificaria aqui, ó. Então, se eu modificar esse valor aqui, a velocidade que o LED vai piscar vai ser diferente. E todas as vezes que eu modifico o código aqui, eu tenho que enviar novamente no meu Arduino. Então, nessa prática de hoje, a gente aprendeu o que são circuitos elétricos, como a gente utiliza a protoboard, os resistores e o funcionamento de um LED. E aí, a gente programou um LED, para ele ficar piscando no intervalo de tempo que a gente queira usando a ideia do Arduino. Tarefinha para você, se você quiser praticar mais, coloca outro LED na sua protoboard. Pode usar a mesma configuração de resistor. A única diferença é que você vai ter que ligar em outra porta. Mude o intervalo de tempos em tempos que os LEDs vão piscar. E se tiver qualquer dúvida, deixa dúvidas ali na nossa sessão. Deixa as dúvidas, as questões que eu vou ajudar vocês. Deixa aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas aí, ok? Então, essa foi a aula Aprenda Arduino na Prática, parte LEDs. Até mais!